Música 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 Vamos pagar sorrinho. Música Vamos saber o da curona Música 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 O da curona era com o de garagem Música 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 O que é isso? O que é isso? O que você quer fazer? Por que você quer fazer uma vida? Por que você quer dizer isso? Por que você quer me dar uma máxima fessa? Olha, conversa com a gente. Olha, eu tenho uma camera fazendo uma chance. Aí eu tenho uma caixa de coche. Engageando! Engageando! É melhor Tchau E o senhor Pará Eобigas Eu não gostei, estou aqui quando estou com a gente que eu vou chamar de rapido E o cara que estou me a ouvir lá, é um cara que estou ficando com a gente que está com ele Nós não gostamos dele, porque estamos muito mais lentes que o senhor vai falar Eu ainda não ا espere que o senhor tem aí Não está aqui, não tem aqui Não está aqui, não está aqui Não está aqui, não está aqui Não está aqui, não está aqui Amém mesmo Salt." Lolo, é que se aceize. Obrigado, agradeço. É toque a gente. Se schaustar, o senhor me apete se chamava de telefone, eu peguei meu telefone e o morreri. Eu peguei. Ele não é melhor. O que? Tuous o meu irmão, pai? Não, não sei, o que é agora? Tem gente que está aqui, mas não tem problema. Ah, olha! Você pode isso. Eu já tenho tempo, cara. Bom, vai, cara. Vamos, vamos. O que vocês acham? Aqui vocês vão me ouvir. Vocês vão me ouvir um bom cara. Vem. Vamos ouvir. Ele vai ouvir. Você vai ouvir? Você vai ouvir um bom cara. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Você vai ouvir? Eu não Imoço é o casco. Eu não sei se sabe a sua cabeça. A gente não disse que era um pano superior. Eu não sei se sabe a sua cabeça, mas você não sabe. Eu não sei se sabe a sua cabeça. Eu não sei se sabe a sua cabeça, não sei se sabe fazer nada. Eu não sei se sabe. Ei, não sou eu. Você não quer dizer o que é Nodal Kanga? Você quer dizer Nodal Kanga!? Não quer dizer que é Nodal Kanga é?! Como você fica com você, Maraja. Mát! Quero em que você fica com você? Patrick! Guido! Haga! Guido! Você dizsaye que você viu? Ou se você fica com essa série. Guido! Como você está meikando? E agora você está dizendo que está com ele? Vá que você está comendo? Sim! Berra. Ngo. Ngo. Algo. Algo que você atua? Certo. Para a gente. Vai, vem. Vai! Algo. Que é o que você tá lá? Lá... Como minha mãe de Tiê? Como é a mamãe? Como é a mamãe? Como é a mamãe? Para a mamãe. Como é minha mãe? Conservante. Eu vou com a mamãe. Você vou com a mamãe? Vamos lá. Vamos, vamos lá. Você me diz, minha mãe. Você vai com a mamãe? Como é? Me dá para entrar na minha casa não? Em aqui em casa! Então você truue teu telefônio! Não, não sei, mas não vou mostrar nunca a minha casa? Sim, eu quero ver aqui! É isso tudo que eu mero que estou fazendo!!! Eu não sei, mas nunca vou estar aqui. Mas eu vou estar aqui, mas não vou estar aqui! Eu não vou passar aqui! Yes, it is, something is coming over there, oh my god, eh, babalow, eh, oh baba, everything alexi, it is gonna be salad eh, that is what I do, hey, you, you, why, okay, you, why, stay, you, why, 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 why you, why, 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 why É bem mais bonita, é bem bonita Eu não quero te chamar minha mamãe, vou te chamar minha mão Eu não quero te chamar minha mamãe Você viu meu pai? Eu quero te chamar minha mãe Eu não quero te chamar minha mãe Manuka Caconi. Olá, o Beniza? Ameu, diga por favor. O que eu não quero fazer um dia? Janice! Ei, já não quero convidar. Quando é? Ei... Eu sou uma piscina... Piscina... Eu acho que eu tenho dinheiro. Isso é bom. E aí? Eu não quero convidar. Tampai... Não... Não quero convidar. Não vou deixar suaavant. Olá? Caconi. Ficou uma piqueada. E que? Diga o garaja, eu estou saindo. Π giving para que eu saindo. Eu estou fazendo o garajê. Quem me quer que eu estou dizendo? E eu não me quero ver como ele está. É que eu estava vendo o garaje, eu estou saindo. Eu estou falando de pivir! E aí do meu plo. Estou fazendo como isso. Estou falando com você. É o cara que você está fazendo, você está fazendo isso. Para que você conheça nós. Eu não sei como você está fazendo isso. Mas você está fazendo isso. Ué, ué! Padre, aqui não é estranho! Aqui é uma liga que dá quando é que você se garunta, é como é que ele dizia? Ah! É como é que ele dizia? É como é k Quel. É como é que ele dizia? Mas não! Basta ser... This shows all my life. It's over my sight. The garage. What's that? Oh my god. The garage. See ya. Assalamu alaikum. Yes. Wa alaikum wa salam wa rahmadulahi wa barakatuhu. Amina, amina. Heh, he. Shara varu. Na balaw. Hehehe. Yes, you are. You are under my blood. Yes, you are. You can come and see me. You are under my blood, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are under my blood, sir. Yes, sir. He is under my blood. R$%& no Brasil Vamos por aqui Mbere. Ove, é isso de novo? É verdade mesmo. Onde está você? Caramba, é isso? Eu estou dizendo que eu sou uma mãe. Eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu sou uma mãe. Eu estou dizendo que eu sou uma mãe. Eu estou dizendo que eu estou com o que você manda. Mas como ele disse a Ribeiro que ele disse que ela disse a Ribeiro que é isso? Você não esqueça de que costumassem a sua cabeça! Adem1, Dibude, diga que vem aqui! Acontece Erick, você está trazendo seu amigo! Eu não tenho nada com essa coisa, porque ele deve ter... Então eutering um pouco esse aí! E o que você pensa com ela? Alors, eu tenho certeza que você vai ouvir! Com certeza eu vou vir aqui! Você pode ter o seu corpo! Você pode ter o seu corpo quando formos, você pode ter mais um pouco de isso que está aqui. Você está nos mandando com a todo esse corpo? Ok! Eu estou aqui? Se você derrubar esse corpo? Você pode me dar pra dar uma partida. E aí? E aí? Aí ele vai ter a mesma... Sim. Eu estou te pertes na vida? Eu estou te pertes na vida. Me agreste agora... Eu estou te pertes na vida. E meu filho não vai dar uma... Eu estou comendo que... Oh my God! Eee... O que é o problema que ela tem? Problema é! Problema é que ela não vai dar uma... Ah! Ah! E eu não vou dar uma... A cara não vai dar um... Eee... Está feliz, eu não vou dar uma... Não vou dar uma... O ô ô ô ô E aí É que passar por lá porque o dinheiro nãoülvesero o dinheiro. Quem é? Quem é? Ação, não precisa? Porque ela não é de quem ouça. Até agora, gente. Desde agora, gente. A idem até agora. A primeira vez que a gente vai falar. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou eu. Mas você não sabe por isso. Mas você não sabe por isso? Sim, não faz direito? Nós vivemos que estamos sem fome para o desafio. Tudo bem. Nós não conseguimos. Nós é uma voz pública para o que você fez. Você é uma voz de Deus que está vindo. Você tem que ir embora. Você é uma voz de Deus que está em casa. O que é isso? Esses são os homens. É isso que você quer dizer. Você vai ser homem que eu vou sketchar. Bater! Você vai ficar bem. M� Comebeu... É um daquilo e sem fazer! Quem não se perde... Não, porque o mundo vai se perder... É uma coisa que eu comento... Beleza... Onde a mucum, comecei o meu pai... Eu falo quando o mucum eu falo... Quando eu falo assim, falo que eu falo lá... E minha mãe vai te dar um... Dentro dele... Aí eu falo... Eu falo com isso... Você vai quebrar... Com estil humano... Você vai quebrar... Você se vai para o meu pai... É que nós ficamos aqui. Ei. Eu também não sei. Não esteja. Fica. É porque você está o que eu sou. Que você está? Até a frente. Você está aqui. Você está aí infelizando. Ele não tem nada que eu não se torne a vontade de me enchercher. Não é isso. Você fica muito feliz de me falar. Nunca não vai falar que eu não sei. O que é isto? Como todo mundo! O que é isso? Ai, ai minha vida! Que é isso? Eu quero para mim! Ai meu Deus, meu Deus... Toma minha vida! E como você diz! Você sabe isso, cara? Eu quero a ver, cara. Eu quero a ver! Ele nunca sabehausen porque nenhum tipo início dafirsta Cuidado o nível ainda Por parte dele é agطivado Tei nunca... Acabar Ad��am Hlebrando é сообщado Eles são chỉ Jay Sim Estou aqui a mãe de mãe. E aí nós começamos? E aí? Você é muito obrigado? E você é o TRAN Twitter? TRAN Twitter? Eu sou que ele estava criando uma coisa privada. Você não sabe o outro homem. Eu não sei, não sei. Não sei. Não sei. Isso é sou salmada. Você não conhece o pai? Eu não sei, é. Você não sou. Se eu não sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E não é uma besta! Vou te ajudar! Sim, sim, eu vou te ajudar , é que eu vou te ajudar ! Sim, meu pai! O meu pai também venha para falar sobre isso É uma boa ideia para mimar Vá uma boa ideia de cantor E, sim! Esculpa, bem como é que a escola vai vir? Sim! Ninguém vai te ajudar? Está bem a gente, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar esta a Beatriz Estou falando, mas é a gente, assis de Katherine Eu vou te ajudar a te ajudar Para que eu descupe a internet Sem葉, eu vou te ajudar Esse é o seu nome... Muito obrigado, meu querido. Ele está falando sobre o como um grande homem. Isso não é, que não é, que não é, não é… Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o que você tem aprendido. É isso não, vamos lá! Eu não sei se você tem aprendido a vontade! Você tem aprendido a vontade! Eu não sei se você tem aprendido, não sabe? Não sei se você viu! Você tem aprendido aprender… É um grande para alguém ficar aprendendo. Você está aqui no senhor? Sim! Ele... Ele me ama. Eu tenho certeza que o senhor quer dizer é algo que a gente quer o amor. Isso mesmo. Ele é uma pessoa que agora quer dizer que você saiu... Ele só pode e para a gente cada vez que você aprende. Ele mesmo está. Você está nisso? Você não sabe? Ele está aqui e eu estou falando... Você está aqui e você está aqui. Certo. Tem uma coisa que está animada. Você não pode deixar o amor de Deus. Nós ficaremos pensando em um aparelho. Ah! Aí vem o telefone e vai até o Abbi. É, aí vamos. É. Ah, acho que alguém não vai fazer isso. Ah, eu não consigo muito. Tá bom, vamos. Ficou. Ah, acho que eu te amo. Cheira? Cheira? Oi? Eu estava no telefone. O telefone do que? Amor, é que é o cara? É isso que eu vou fazer? Eee, não há mecanismos. Alô? Alô? Sim. O que você quer dizer? Sim. 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 Por que! Sim. Sim. Significa em Biky. Sim. 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 Você sabe se você quer mexer com a folha? Você sabe se você quer mexer com a folha? O que você quer mexer com a folha? Você sabe que é assim? Você pode mexer com o que passou? Não, não tem. Que coisa é isso que eu quero fazer a folha. Mas a folha é a folha. Como eu estou com a folha? Como eu estou a folha? Como você que me faz? Eu não sei. Você está na folha. A folha é a folha. café de casa? O que eu vou fazer? Quando eu quero fazer isso? Ok, então eu estou usando forina de frango. Ok, agora eu vou fazer a primeira vez. Ok, vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou para a segunda vez? Já está? Você não ainda faz geral. Eu só chiama a ela. Você não vai se dividir em uma camada de pé. No, não vai ficar com isso. A gente não vai ficar com isso. Você não vai ficar mais lazy, não vai ficar com essas pessoas. Não vai ficar com isso. Agora vai ficar com você. Nós dois estar assim na tela. É muito acima. Ele está aqui. Não, isso é. Olha iguícola... Vamos lá? Ah, eu não estou aqui. Vamos lá. Você sabe que usa a sua fiança? O que é que é? Você sabe que isso é ame? Eu não sei. É a história. Eu não sei. Olha só! Eu sou um salado. Nossa fã. esse é o vaso são esmobos um é é é é é é você vê alguma coisa que não existe eu estou tipo... eu nãoượde paraisede você viu a missão mas może fazer isso eu tenho que ter certeza tu me permite oi vk tem que HARRIS Mas o senhor quer dizer que ele quer dizer um alcanço? Você vai me sentir a palavra. Você vai me sentir um alcanço. Está bem. Você pode talkar? Ela está atrapada. Ela é muito diferente. Você fala isso? Eu desde mañana e aqui dos talks. de seriamente, de seriamente visível em uma garência. Um bumbum pra cá. Não sei se que voguete como faça. MeойHere, dígamos?" Hm. Eu também vou dar suas duas 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 pessoas. Eu sou eu que estou aqui. Você tem que ir para casa. Eu não sei faz parte aqui. 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 Eu fiz isso aqui. Por favor, faz parte aqui. Amém.